A Ubisoft confirmou a presença de três personagens históricos muito importantes em seu próximo jogo, Assassin's Creed Mirage. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre eles, né, e como talvez funcione a mecânica junto ao protagonista do game. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, pra mim é sempre um prazer receber você aqui. E caso seja seu primeiro dia aqui no nosso espacinho, espero que você goste do conteúdo, tá? Sinta-se em casa, fique à vontade e aproveite tudo que você puder. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os irmãos Banu Musa, que recentemente, né, através do documento Guia de Referência de Personagens, divulgado pela Ubisoft, soubemos que eles vão estar presentes em Assassin's Creed Mirage. E não vão, né, ser qualquer coisa não. Pelo que eu entendi, eles vão ser personagens muito importantes na trama. Caso vocês não saibam, né, os irmãos Banu Musa existiram na vida real e foram pessoas de muito destaque no período em que o jogo se passa, o século IX. Bora conhecer um pouco sobre eles e o que já foi divulgado como material oficial através da Ubisoft. Banu Musa significa os filhos de Moisés, em persa, e era o nome do grupo composto por três irmãos, Abu Jafar, Abu Al-Khazim e Al-Hassan. Eles foram estudiosos famosos que viveram e trabalharam em Bagdá lá no século IX. O pai desses garotos trabalhava pra família do califa, a bássida Harun Al-Hashid. E quando ele morreu, os seus filhos, né, os garotos aí receberam educação de primeira, em consideração ao pai, provavelmente, na Casa de Sabedoria em Bagdá. Foi nesse período que eles aprenderam a traduzir obras gregas antigas e usaram isso pra desenvolver as próprias ideias sobre tecnologia, astronomia e matemática também. Cada um deles se especializou em uma dessas áreas e acabou utilizando mais tarde no grupo Banu Musa, como também individualmente. Ao longo dos anos, eles escreveram aproximadamente 20 livros, mas infelizmente a maioria foi perdido, restando apenas três até hoje. Essa, por exemplo, é a capa de um dos três livros que ainda existe, o Khilab Al-Daraj, que significa o livro dos graus. Meu, os caras eram brabos. Eles chegaram até a fazer medições pra determinar aí o comprimento de um grau de latitude e dessa maneira conseguiram obter um valor bem preciso pra circunferência da Terra, mano, naquela época, vai vendo. Eles também eram conhecidos como inventores incríveis. Eles ficaram até bem famosos, né, como quem fabricou os primeiros autômatos já vistos no mundo. A obra mais famosa dos irmãos foi o livro por nome Livro de Dispositivos Engenhosos. O nome original eu nem vou tentar falar aqui, mas tá na tela aí pra quem quiser tentar, tá? Nesse livro é possível a gente encontrar 100 invenções do grupo, onde a maioria eram vasilhas, né, vasos, jarros revolucionários que eram usados em festa pra entreter os convidados, tipo, como mágica, tá ligado? Mas, na verdade, era a pura tecnologia e engenhosidade do grupo. Um exemplo prático a gente pode ver nesse teaser, cara, um teaser de um desenho que existiu aí sobre os irmãos. Eles colocam, né, água de um lado, vinho do outro lado, mas os líquidos, eles saem pelo lado contrário, né, que entrou. E o resultado vem do mecanismo que eles fizeram dentro desse jarro. Cara, saca só, né? Sensacional isso aí, cara. É possível encontrar inúmeras imagens na internet de projetos como esse aqui que vocês estão vendo, cara. Tem muita coisa de verdade. Alguns desses projetos, né, usando válvulas, fluidos e pressão, permanecem insuperáveis até o dia de hoje com a tecnologia que nós temos. Uma dessas invenções é um flautista automata que muita gente vê como a primeira máquina ou, né, o primeiro computador programável da história. Os sons da flauta, eles eram produzidos por meio de vapor quente e o dono, né, o usuário, ele podia ajustar o aparelho de vários padrões pra que sons diferentes pudessem ser obtidos da mesma fonte, mano. Olha aqui, cara, imagina isso. Naquela época, tudo mecanicamente, meu. Os caras eram gênios e eu adoraria ver em Assassin's Creed Mirage referências, né, a esses mecanismos, a essas invenções que os irmãos fizeram na vida real. Bom, como eu falei pra vocês, o último documento divulgado oficialmente pela Ubisoft, né, nele, nós temos citações sobre os irmãos Banu Musa confirmando sua presença em Assassin's Creed Mirage. E não só uma participaçãozinha merrequinha, mequetrefe, não, cara, é confirmado que os caras vão auxiliar o protagonista, o Bassin, meio que da mesma forma que o Leonardo da Vinci auxiliava o Ezio com suas invenções. Saca só, nessa página, a Ubi fala sobre os apetrechos do Bassin e comenta o seguinte, abre aspas, A armadilha presa ao cinto é feito de madeira e ouro finamente cinzelado, é uma referência aos primeiros autômatos criados na época. A engenharia e os primeiros projetos mecânicos são dos irmãos Banu Musa, inventores de maravilhas mecânicas durante o século IX, fecha aspas. Logo depois, nessa outra página, a gente aprende um pouco aí sobre a lâmina oculta do Bassin com a seguinte frase, abre aspas, Influenciada pela extensa pesquisa liderada pelos irmãos Banu Musa, a lâmina oculta do Bassin apresenta um complexo mecanismo de ativação. Os engenhosos irmãos trabalharam na miniaturização do sistema e na velocidade do acionamento da lâmina. É um belo trabalho de metal, cobre e bronze e um testemunho da evolução da ciência na época. A manopla está escondendo o mecanismo de ativação e serve como proteção adicional para o dedo decepado, fecha aspas. Com tudo isso, pessoal, não dá mais para negar. Os irmãos Banu Musa, eles estão mais que confirmados para Assassin's Creed Mirage e vão ser responsáveis por apetrechos importantes, como a armadilha que a gente vê no trailer CGI, se estão vendo aí ao fundo, e até mesmo a lâmina oculta do personagem principal. Eu acredito que, assim como o próprio Leonardo, esses carinhas vão aparecer diversas vezes no game e vão apresentar muitas outras coisas para a gente usar. E, repito, eu adoraria se no ateliê dos caras a gente encontrasse, por exemplo, com algumas folhas de projetos originais que foram feitos pelos irmãos na vida real, como também algumas invenções, como esses jarros mágicos e até mesmo alguns autômatos. Eu já pensou, a gente chega próximo deles ali com o Bassin e apareceu uma cena do tipo, eles chegando para o Bassin e mostrando o lance dos fluidos no jarro, igual a gente viu na animação que eu mostrei aqui. Tipo, mano, olha só, meu rapaz, o que a gente está trabalhando. Veja aqui onde a gente está colocando água. Olha aqui a gente colocando vinho. Agora, espera um pouco aí. Veja só como é que sai. Tá ligado? Mano, esse tipo de referência seria incrível. Eu não duvido muito que a gente possa ver alguma coisa assim não, viu? Eu estou na expectativa, não vou mentir. Eu adoraria também, se você pudesse, por agora, rapidinho, não se esquecer de deixar o like, que talvez você não tenha deixado lá no início do vídeo, né? Eu também sou assim, cara, eu acabo vendo os vídeos depois de um bom tempo que eu vou lá deixar o like, é um erro meu, né? E eu sei que muita gente faz, porque o assunto acaba prendendo. Então, se você puder, vai lá, aproveita esse minutinho aqui que eu estou avisando, que eu estou lembrando, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e deixar o conteúdo cada vez mais divulgado pela própria plataforma, aumentando, assim, a saúde dos nossos projetos, tá bom? Se você for novo aqui, eu repito, é muito bom recebê-lo, tá? Se você achar interessante, achar que vale a pena, é, seguir o canal, pô, tá aí o botãozinho, segue também, ter você aqui todos os dias vai ser animal. Agora que você conhece um pouquinho sobre o Banu Musa, te anima a conhecê-los melhor e saber como vão ser as interações junto do Bastion em Assassin's Creed Mirage, fica de olho aqui no canal, porque, caras, tudo e mais um pouco que for surgindo sobre o game, sobre os irmãos e até mesmo sobre qualquer outra coisa que for, né? A gente vai te deixar ciente aqui, combinado? Comenta aí no vídeo suas opiniões, se você está animado para o game, se tudo isso que a gente está mostrando está sendo interessante, é sempre importante o seu feedback para o nosso entender, para a saúde do canal e para a gente ter um norte, né, da onde continuar trabalhando, tá bom? Em que ponto atuar. Obrigado por tudo, beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Valeu demais! Tchau, 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 tchau.